A mãe de um bebê aqui de Belo Horizonte está revoltada após a morte do filho. Ela denuncia a médica por negligência. Segundo a mulher, o menino foi levado até a UPA Pampulha, mas não teria recebido os cuidados necessários e aí acabou morrendo. A reportagem é da Camila Cambraia. Vamos lá. A foto com a camisa do Atlético tirada pela mãe é a última imagem de Yuri Gabriel. Registro feito pouco tempo antes da morte do menino, de um ano e 11 meses. Brenda está inconsolável com a perda que, segundo ela, ocorreu por negligência médica. O menino começou a passar mal na escola no último dia 2 e foi levado para a UPA Pampulha, em Belo Horizonte. Meu filho estava tossindo e estava com muito cansaço para respirar. Ele tinha ido para a escolinha, mas aí a professora me ligou para buscar ele mais cedo, porque ele estava muito cansado. Eu tinha acabado de acordar e estava cansado. Aí, de imediato, já busquei ele e levei ele para a UPA Pampulha, que é o mais próximo da minha casa. Chegando lá, estava super lotado, super lotado, super lotado. Não tinha lugar nem para sentar. Aí me deram uma ficha, passei pela triagem, me deram uma ficha amarela e mandaram subir com ele. Fiquei lá esperando quase uma hora. E aí a moça me perguntou assim, ô maizinha, você não foi atendida ainda não? Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, qual é o nome do seu filho? Aí eu expliquei que a Yuri Gabriel, ela, seu filho não está no sistema. Eles não tinham mandado nem meu filho para o sistema. Aí ela teve que ir lá, pedir para poder colocar no sistema para ele ser atendido, entendeu? A médica responsável pelo atendimento prescreveu medicamentos para febre, tosse e recomendou o uso contínuo da bombinha. Mas não pediu nenhum exame, de acordo com Brenda. E a médica, né, um pouco ignorante, ela foi, olhou ele com os aparelhos dela que ela tem lá, de olho no coração e tudo. Falou que ele poderia estar com bronquite, que era para esperar, para guardar. Aí ele ficou usando bombinha lá e tudo mais. Ele não gostava de tomar remédio, então deram remédio para ele e vomitou. Deu febre, chegou com 30 graus, 38 graus de febre, 38,5 no máximo. Aí a gente ficou esperando. Aí não fizeram um exame de sangue nele, não fizeram raio-x, não fizeram nada, nada, nada. Aí eu dei um banho nele, a febre abaixou. Aí a médica me deu alta e mandou usar a bombinha nele dentro de casa, durante 4 em 4 horas, né? E remédio para febre e um xarope para tosse. Ela afirma que seguiu as recomendações. Mesmo assim, o menino piorou. Esse momento foi o momento mais difícil de toda a minha vida. Desculpa. Eu nunca pensei na minha vida que isso fosse acontecer comigo, sabe? Meu filho se entortou no meu colo, eu não pude fazer nada, eu não sei, primeiro socorro, eu não sei nada. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu tinha acabado de dar bombinha assim, do jeito que ela me receitou. Eu saí para a rua, o carro estava praticamente quase em movimento, eu pedi minha prima para parar urgente, pedindo socorro para todo mundo que vinha na rua, meu outro filho mais velho vendo aquela situação, toda minha mãe, sabe? Todo mundo chorando, muito desespero. Eles achavam que era por causa da bombinha, mas não era, meu filho estava indo embora. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que Yuri teve o atendimento adequado na UPA. Ainda de acordo com a PBH, o paciente foi atendido e a mãe orientada a retornar em caso de piora. No dia 4, de acordo com a nota, o menino deu entrada na unidade com um quadro de parada cardiorrespiratória. Recebeu manobras de ressuscitação por 30 minutos, mas não resistiu. No atestado de óbito, consta que Yuri morreu de insuficiência respiratória aguda, pneumonia, bronquiolite. A mãe acredita que o destino do filho poderia ter sido diferente se tivesse recebido a atenção necessária na primeira consulta. Poderia ter salvado a vida do meu filho, feito um exame, internado ele, às vezes eu poderia estar até vivo e eles não fizeram. E o que aconteceu com o meu filho pode estar acontecendo e pode acontecer com qualquer outra mãe, com qualquer outra família, sabe? Não é fácil enterrar um filho, não foi fácil, não é fácil. Ainda mais um bebê, ele ia completar dois anos, tinha que acabar de entrar na escolinha. Uma criança cheia de saúde e foi interrompida a vida dele. Por falta de empatia, amor próximo, sei lá. Eu quero justiça pelo meu filho.